Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tyson Sphere Program e como vocês podem perceber aí, muitas horas se passaram. Mas sabe por que passou essa quantidade de horas aí? Bom, eu estava desenvolvendo algumas coisas, fazendo outras, como eu falei no fim do episódio passado, do último episódio que eu gravei, o jogo tecnicamente acabou. Daqui para frente tudo que a gente faz no jogo é por opção, entendeu? Acabar o jogo em si, o jogo ali acabou, você não precisa fazer mais nada além, tanto é que você nem precisa construir a esfera de Dyson para o jogo terminar. Se vocês não perceberam, basta fazer a última pesquisa lá para terminar. Tá Marcelo, então o que você fez aí nesse meio tempo? Reparem que eu não tenho pesquisa azul, parou aqui a produção de pesquisa azul, as minhas partes aqui, os meus laboratórios aqui estão todos parados. Esse aqui é o meu paredão de pesquisa, tá? Esse aqui, central aqui, é o meu paredão de pesquisa. Isso aqui, eu nem lembro quanto isso aqui está me dando de pesquisa, não, não, peraí, desculpa. De geração de pesquisa, isso aqui está me dando mais de um milhão de hash por segundo, tá? Que é exatamente uma conquista que tem, né? Para você gerar um milhão de hash por segundo. Aqui está me dando mais ou menos um milhão e duzentos por segundo, alguma coisa assim. Esse paredão no meio aqui, esse aqui é só para pesquisa, tá? E aí, durante esse meio tempo, eu estava meio que organizando a base aqui, mas eu cheguei numa conclusão que não adianta muito eu ficar focado nesse planeta aqui, porque as minhas construções, as minhas, não é minhas construções, as minhas fábricas, né? Elas estão muito próximas umas das outras e também aquela fabricação em X, né? Ela estava me incomodando um pouco, essa daqui, ó. Ela estava me incomodando um pouco por causa dessa diferença aqui no meio aqui, ó. Está vendo? Esse espaço aqui no meio aqui me incomodava, tá? Então eu resolvi desenvolver uma outra blueprint que ainda nesse episódio eu mostro para vocês, tá? Mas a gente tem outras coisas para fazer ainda antes, que no caso é uma parecida com essa aqui, tá? Não é essa aqui ainda, essa aqui foi a que eu fiz antes dela, só que ela ficou um pouco grande demais, né? E aí não cabiam três na mesma reta, e aí eu desenvolvi uma mais enxuta ainda, que cabem três na mesma reta. Tá, Marcelo, então, e aí? O que vai acontecer agora? O que você quer fazer no jogo? Eu tenho um objetivo agora, né? Eu tracei um objetivo objetivo para mim, que é o seguinte, eu quero desenvolver a pesquisa branca, tá? Essa daqui, ó, a matriz branca, eu quero desenvolver ela durante pelo menos uma hora a sete mil e duzentos por minuto, tá? Isso é o equivalente a uma esteira, a uma esteira azul cheia, tá? Isso é o equivalente a uma esteira azul cheia com quatro itens estacados um em cima do outro, tá? É isso que eu quero fazer, eu quero uma produção de matriz branca, tá? A sete mil e duzentos por minuto. Ah, Marcelo, não dá, dá. Pior que dá, pior que não é muito difícil não, tá? Mas eu quero pelo menos começar daí. Ah, Marcelo, mas o que que você fez além disso? Bom, eu fiz, eu tive que fazer uma coisa para que eu pudesse produzir a quantidade necessária de fótons, né? Então, eu fui obrigado a construir mais um layer da esfera de Dyson para que eu pudesse produzir os meus fótons, né? E olha o tamanho da criança aí, ó. Ainda não tá pronta, tá? Porque são mais de dois milhões de painéis solares, né? Que vão nela, né? De velas, né? Velas solares são mais de dois milhões que vão, mas olha a diferença de tamanho dela em relação à primeira. Eu vou apagar aqui ela aqui, essa aqui, ó. Vou tirar ela aqui do editor, ó. Essa daqui é a primeira, tá? Essa daqui eu fiz também só para fazer um teste, tá? É porque quanto mais nós você tiver, mais energia você produz, tá? Porque o Dyson Shell, né? Ele produz infinitamente mais energia do que o Dyson Swarm, né? Que o enxame de Dyson, né? Ele produz muito mais energia. Então, quanto mais nós você tiver, maior vai ser a produção da sua esfera, tá? Não fica se apegando ao enxame de Dyson, não, tá? Ele é bom, mas ele tem muita limitação, tá? Ele ajuda você a produzir energia e tal, tudo mais, mas só quando você chega no limite da sua esfera de Dyson, tá? Se você fez os 10 layers da sua esfera de Dyson, ela tá completamente construída, a partir desse ponto, entre aspas, vale a pena você começar a fazer o enxame de Dyson, tá? Antes disso, sinceramente, eu não vejo porquê fazer o enxame de Dyson, tá? Sem estar com os 10 layers fechado da sua esfera, tá? Esse é o tamanho da bichinha, tá? Ela nem tá pronta, ó. Ainda falta 1 milhão e 600 mil, ó. Falta 1 milhão e 600 mil de células ainda pra construir, tá? Mas isso aqui, né, do jeito que tá aqui agora já foi o suficiente pra mim, que ela tá gerando 31 gigawatts, tá? E eu uso essa energia pra produzir os fótons críticos, né? Que é aquele que eu comentei lá no, no, acho que dois episódios atrás ou no episódio passado, alguma coisa assim. Eu uso pra construir os fótons críticos, então, ó o tamanho da bichinha aí, ó. Pra vocês terem ideia, o planeta lá de magma tá dentro dela, tá? Ó o gigante gasoso perto dela, e cês sabem que o gigante gasoso é grande, né? Bom, Marcelo, o que que cê quer fazer aí? É, eu vou juntar uns itens aqui e aí eu já volto, calma aí. Pronto, já peguei tudo que eu precisava. É, qual que é o objetivo aí, Marcelo? Então, a minha produção de minério de ferro, ela zerou, tá? Muito tempo dessas horas aí o jogo ficou parado, então acabou completamente aí a minha produção, né? Eu não tenho mais praticamente nada aí de minério de ferro sendo produzido. Então, o que que eu vou fazer? Pra começar o episódio, eu vou ir atrás de um planeta, o mais próximo possível, tá? Que tenha ainda bastante minério. Qual que seria esse planeta? Deixa eu dar uma saída aqui do sistema aqui. Aí, saí do sistema. É, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá, dá um Vzinho aqui. Olha o tamanho da esfera de Dyson em relação ao gigante gasoso. Esse é o gigante gasoso, tá? Essa bolinha aqui, essa aqui é a esfera. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, o meu sistema mais próximo, se eu não me engano, eu acho que é o Kappa, né? Foi o primeiro que eu fui. É, lá tem minério de ferro, acho que lá tem o suficiente. Vamos dar uma focada, na verdade, deixa eu dar uma focalizada pra lá. E aí, vamos focar nesse aqui. Acho que, inclusive, é esse aqui mesmo. Deixa eu sair aqui, vamos na direção do bicho, nessa direção aqui. E warp, pimba. Então, eu já tenho um monte de mineradora já na mão. Reparem que a minha velocidade de deslocamento em warp agora é metade da velocidade da luz, através de pesquisas, né? Agora eu sou bem mais rápido aí em termos de viagem espacial. Viagem espacial, não, viagem interestelar, né? Interestelar, essa é a palavra. Eu tenho aqui já energia, é, já tem energia, tá aqui, ó. Eu vim pegar ácido aqui nesse planeta, né? E ele tem uma quantidade boa de ferro, se eu não me engano, pra gente, pelo menos, começar. Né? Aqui, eu tinha até feito aqui um esqueminha aqui pra pegar um ferro aqui na época. Eu nem lembro porque que eu fiz isso aqui. Só deletar tudo isso aqui. Ah, Marcelo, você vai jogar fora. Galera, esquece isso aí, mano. Acabou, acabou isso aí, tá? Só manda pro espaço e já era. Não fica se preocupando com isso aí, não. Acho que ficou até um pouquinho aqui, né? É, ficou duas aqui na minha mão aqui, dessa mineradora aqui, mas... Eu não uso mais isso aqui, né? Agora a gente só brinca assim, ó. Agora a brincadeira é essa aqui. Eu acho que eu não consigo pegar todos com essa aqui, mas eu vou tentar pegar o máximo possível. Que é mais ou menos aqui, assim, ó. Ela vai pegar 1 milhão 850 mil. Ela vai conseguir puxar. Vamos ver como é que tá a minha velocidade de puxada aqui. Droga, construí a antena no lugar errado. Vamos dar uma olhada aqui. Ela tá puxando a 2.520. Ou seja, tá puxando pelo menos um blue belt por minuto. Né? Que seria 30 por segundo, né? Um blue belt. Só que ela tá puxando mais, né? Que é 1.800, então ela tá puxando bem mais que isso. Então, ok. A gente não precisa nem aumentar aqui a velocidade, porque tem quantas ainda nesse planeta aqui pra pegar? Ó, tem 18 milhões de ferro, 18 milhões de cobre, né? 2 milhões de silício e 15 milhões de titânio. Um pouco de 3 milhões de pedra. Carvão irrelevante, né? O carvão que tem aqui. Mas tudo isso aqui pra gente é útil. Tá? Então, esse planeta aqui vai ser nosso primeiro planeta que a gente vai sugar esse planeta aqui. Então, o que eu vou fazer pra fazer esse sugamento aí? Vamos em direção aqui ao polo aqui. Aqui, ó. Assim. E aí, aqui eu vou construir várias estações logísticas. Né? Energia não é mais problema pra gente, tá? Vou construir aqui, ó. E vou sair... Não. Vamos colocar isso aqui como padrão primeiro. Então, ela vai pedir o quê? Vamos colocar aqui os robôzinhos nela. As naves. Ela vai ter o próprio warp, né? Vamos pedir aqui, fazer uma pedida do próprio warp pra ela. Sem warp. Remote demand. Aí. Os drones vão trabalhar 100%. A carga tá bom. A 60 megawatts. Tá ok. E aí, o que ela vai pedir? Ela vai pedir aqui no planeta minério de ferro, minério de cobre. Pedra. Carvão tem, mas esquece. É... Titânio ou silício aqui? A gente pode intercalar, né? Titânio e silício. A gente pode intercalar. Então, eu vou colocar... Eu vou deixar 100. Não. Silício. Vai. Esse aqui vai pedir silício. Então, ele tá pedindo 20 mil. Ah, fiz as pesquisas todas. Tá? Então, agora é 20 mil a torre, né? Tá pesquisada no máximo. Tá? Então, é o dobro agora da capacidade dela. Tá? Então, ela vai pedir todos esses itens aqui. Já tá tudo configuradinho. Agora, é só eu copiar e ir colando no menor espaço possível. Que é tipo... Eu devia ter colocado aqui, né? Nessa reta aqui, ó. Eu vou pôr aqui nessa reta. Eu apago aquela e faço de novo. Chegou a pedir os warp ainda. Os warp chegaram, né? Aí, uma aqui. Vamos ver quantas vai dar. É, infelizmente não deu pra colocar mais uma. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a gente tá com um buffer de 140 mil aqui, né? A gente vai tá com um buffer de 140 mil. Isso aqui ficou sem eletricidade. Sete. Então, eu vou colocar... É... Vou colocar... Quatro, né? Pra minério de... Minério de titânio. Então, é uma, duas, três... Falta só mais uma agora. Quatro. Aí, beleza. E agora, vamos colocar... Né? Todo o processo aqui de pedida de material, né? Então, cem pra você. Dez pra você. E aí, eu vou colocar em todas agora. Sem drones e dez naves, né? Pronto. Cada uma dessas estações agora, ela está dependente, né? Então, ela consegue entregar pra quem ela quiser também, né? Além de vir pegar nela, né? Além de quem fizer o request lá poder vir pegar se tiver warp, ela também consegue entregar pra quem não tem warp, tá? Então, ela tá com as duas opções aqui já no esquema já, tá? Então, agora é começar a fazer aqui, né? A parte de drenagem, né? Desse asteroide aqui. É... Tem pedra também nesse asteroide aqui. Pô, não seria uma má ideia eu fazer mais uma torre. Mesmo que ela fique descentralizada aqui das outras aqui, ó. Tipo, aqui nesse ponto aqui. Não seria uma má ideia, não. Porque tem pedra aqui também e eu vou precisar de pedra. Preciso fabricar vidro pra fazer o vidro azul, né? Então, não é uma ideia. Ah, pedra eu já tô pedindo, seu burro. Já tem pedra. Cabeção. Tá, agora que eu pus isso aqui, então vamos botar pra funcionar. Coloca isso, coloca isso. Aí, ficou quatro com silício e quatro. Beleza, ok. Ficou, ficou par. Ele já fez a pedida ali do próprio material. Tá bom, tá bom. Vou aceitar, sim. Foi... Não era essa a intenção, mas aconteceu. Tá vendo? Tá tudo já no esquema. Então, a gente tem um buffer agora de 160, né? 160 mil. Perfeito. Caramba, eu sou uma besta mesmo, né? É local demand isso aqui, ó. Todos aqui tão errados, ó. Era pra ter feito o primeiro pra ser local demand, ó. Pra ele ir buscar as coisas, né? Ah, tem que mudar tudo aqui agora. Pronto, mudei tudo. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é começar as extrações. Só que eu queria trabalhar com isso aqui, com essa brincadeira aqui no talo. No talo, não quero... Não quero pouca coisa. Então, eu quero fazer isso aqui assim, ó. Vral. Tá? Eu quero que todas trabalhem a 300%. Só que pra isso eu preciso de 26 megawatts em cada uma, né? Então, eu tenho uma blueprint separadinha aqui. Bonitinha. Cadê ela aqui, ó? Eu tenho várias, se vocês perceberem aqui, ó. Energia básica é o nome dessa blueprint aqui, ó. Eu vou colar ela mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto aqui tá ótimo. Pronto. Vamos lá. A velocidade dos meus drones de construção e a quantidade de drones de construção que eu tenho agora. Tá? Tudo isso é pesquisa, tá? Tudo isso é pesquisa. O que que essa blueprint aqui faz, né? Ela já faz o request automático aí do... De borrifador azul, né? Do próprio Warp, se ela precisar. Vou colocar 10 naves aqui pra ela. Ela não precisa de drones, né? Porque ela trabalha separadinho. E ela já faz o request ali do... Do... Da antimatéria, né? Pra ela produzir a energia. Por quê? Porque cada uma dessa daqui, ela vai produzir 144 megawatts. No episódio passado, se eu não me engano, eu comentei que não valia a pena borrifar o... O rod, né? De antimatéria. Mas, na verdade, vale. É... Não é que não valha. Tipo assim, você vai ter uma queima mais rápida do combustível, mas vai fazer com que você precise construir menos estações. Tá? Então, aqui, ó. A gente... Assim que isso aqui começar a ser utilizado, né? Que por enquanto ele tá desligado ainda. Essa é a parte boa, né? Ele só liga quando precisa. Então, esses daqui, cada um vão ir ativando quando tiver necessidade. Tá? Eles não vão ficar ligados o tempo todo gastando, ó. Tá vendo? Tá parado, ó. Tá parado a produção. Tá? Então, ela vai ter uma queima mais rápida do combustível, tá? Não vai produzir mais energia, tá? Ela vai queimar mais rápido a energia, tá? É... Antes não era assim, tá? Antigamente, o Fuel Chamber era somente pro Mecha. Eu não sei quando foi que eles alteraram isso, tá? Mas, é... Inclusive, na Wiki do jogo ainda tá escrito que é somente pro Mecha, só o Fuel Chamber Generator, né? Que é aquela... Aquele ali, tá 1100% ali, ó. Na Wiki do jogo ainda tá escrito que é... Que é somente pro Mecha, tá? Eu não sei quando foi feita essa alteração, mas nem na Wiki foi atualizada ainda, tá? Então, vale a pena... Tipo assim, você vai precisar construir menos estruturas pra gerar energia, porque você vai queimar mais rápido, tá? Não vai produzir mais energia, você só vai... Você só vai queimar mais rápido e, por consequência, vai ter energia num espaço menor, tá? A quantidade de energia vai ser a mesma, que fique claro. Beleza? Então, isto posto, vamos começar a drenar esse planeta aqui, literalmente. Vou sair espalhando agora em cada um desses caras aqui, ó. Eu vou tentar pegar o máximo possível de cada um. Acho que desse aqui é melhor nessa diagonal aqui, ó. Eu vou conseguir um milhão... Não, acho... Um milhão e quatrocentos... Um milhão... Opa! Acho que dá pra pegar aqui... Não, não dá pra pegar os dois ao mesmo tempo. E se eu colocar aqui assim... Um e seiscentos... Acho que aqui é o máximo, ó. Um milhão e seiscentos e noventa mil. Tá? E vai trabalhar também nos trezentos por cento. Deixa eu só ligar isso aqui na energia, né? Aí, pronto. E agora, colocar em todos os outros veios desse planeta aqui, né? De ferro eu tenho nove. De... O cobre, putz... Pra gastar esses 18 milhão de cobre aqui vai demorar muito, tá? Mas também tem, né? Três de silício, oito de titânio, cinco de pedra, um eu já tô puxando, inclusive. E um de carvão que eu vou ignorar. Beleza? Vou colocar aqui pra puxar todos. Vamos lá. Bom, finalizei aqui. Então, essa é a aparência que fica um planeta que está sendo sugado completamente, né? Fica dessa forma aqui. Tá vendo? Todas as... Eu só coloquei em trezentos por cento só as de ferro, tá? As outras eu deixei na extração normal porque eu não vi necessidade de extrair a trezentos por cento os demais minérios, não. O ferro, a demanda é muito alta, tá? Então, eu coloquei ele trezentos por cento. Mas os demais eu deixei cem por cento que, às vezes, no mínimo, é uma esteira azul, né? Pela quantidade que tem. Beleza, aqui tá pronto. Vamos dar uma olhada como é que estão os buffers lá. Ó, o material deve estar saindo já, mas, ó, a maior parte já tá já no esquema já, ó. Tá vendo, ó? Sossegadão, ó, os buffers já estão tudo ok já aqui, ó. Dá só começar as demandas pra valer mesmo, que eu ainda tô sem demanda lá, né? E é pra isso que a gente vai voltar agora lá no nosso sistema principal. Só que a gente vai trocar de planeta, né? Não tem por que a gente continuar no planeta inicial se toda vez que eu quiser construir alguma coisa eu tenho que deletar outra. Então, mantém as coisas lá no planeta inicial do jeito que tá e vamos pro planeta onde tá vazio. Beleza? Vambora! Então, agora já tô indo em direção ao nosso sistema inicial e eu tô mirando já direto na onde? No nosso planeta gelado. ele é um planeta que tem muito espaço construível nele, né? Ele não tem muitos locais que precisa como é que se diz? Pôr fundação, né? Pra construir as coisas, né? E ele tá livre, né? O meio dele tá livre, livre não tem praticamente nada no meio. Eu já limpei a maior área dele aqui, né? Então, só tem só os minérios mesmo, né? Mas esses minérios todos aqui eu vou esconder, tá? Eu não preciso disso eu tô trazendo minérios já tudo quanto é canto então eu realmente não preciso dos minérios que tem aqui, né? Então eu posso simplesmente fazer isso aqui com os minérios que tem aqui, ó. Vem aqui e pimba e vai pro saco, ó. Já era. Próximo aqui, ó. Pimba. Mas eu preciso fazer isso um por um não. Eu posso simplesmente fazer na hora que tiver a necessidade, tá? Então o que você vai aprontar nesse planeta aí, Marcelo? Bom, nesse aqui a gente vai começar fazendo a pesquisa azul, né? A gente tem que produzir aí pelo menos 7200 unidades de pesquisa azul por minuto, né? Eu tenho um site que eu olho quantos precisa pra produzir e tal tudo mais mas eu não vou nem olhar eu não vou nem olhar porque a minha produção vai ser insana a minha produção ela vai ser insana então eu não vou nem olhar, cara eu só vou só vou usar a parte central do mapa e não tô nem aí que eu tenho certeza que vai dar mais de 7200 por minuto deixa eu só procurar o centro aqui do mapa aqui bom, aqui é o é o aqui é o Equador, né? Vamos procurar aqui onde ele onde ele se junta aqui com com outro eixo que é aqui, né? É aqui, ó. Aqui é o centro centro do 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 planeta, ó. Exatamente aqui nesse ponto aqui onde eu tô então a partir daqui agora a gente vai começar uma brincadeirinha né? Eu não sei se eu tenho material suficiente mas a gente vai fazer um esqueminha pra resolver isso mas vamos lá eu tenho uma blueprint aqui, né? Depois eu disponibilizo aí ela pra vocês depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre as minhas blueprint e sobre o mod de blueprint tá? Que eu falei que ia fazer é que por enquanto eu tô meio sem tempo mas depois eu vou fazer eu tenho aqui uma blueprint que eu vou começar com as blueprint de é... de fundição né? Então eu tenho essa aqui que ela já tá pronta aqui, ó que ela é a mesma dessa perfect smelter aqui, ó só que essa perfect smelter ela tá crua ela não tem nada então se eu tentar usar essa blueprint aqui, ó tá vendo? Eu não consigo trocar as receitas dela com ela crua infelizmente o mod não deixa a gente fazer isso ou você tem que ter uma receita selecionada pra poder trocar ou então você vai ter que construir e fazer tá? Então é... eu já gravei uma já com por exemplo aqui com o iron ingot né? Que é a chapa de... a placa de ferro né? Então eu já deixei essa aqui salva né? Então eu simplesmente vou aplicar ela e aí a gente pode trocar a receita dela, tá vendo aqui, ó? Receita dela fica disponível pra troca aqui, ó tá? Então o que que nós vamos fazer? É... eu tô exatamente no meio do mapa é... eu acho que é aqui, ó não é? aqui pimba beleza aí vocês vão olhar essa belezura funcionando agora tá? Então o que que eu vou fazer? Essa daqui tá? Ela trabalha com 64 fábricas com 64 smelter mk2 tá? Então o smelter mk2 ele tem o dobro da velocidade do smelter mk1 guardem esses números, tá? Ele tem o dobro da... da... da velocidade do... 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 mk1 então isso significa que se lá no site tá mostrando pra mim que eu preciso de 128 smelter mk1 pra fazer uma determinada produção quer dizer que eu só vou precisar de 64 desse mk2 tá? Então aqui nessa produção aqui eu já tenho 64 nessa produção inclusive ele já deve ter feito a demanda é, já fez a demanda já das coisas tá vendo? tá vendo tudo pra cá já já tá no esquema tudo configuradinho né? eu só preciso pôr as naves aqui ó nave nave pronto aí beleza inclusive ele já faz já com o... com o chão né? se eu tiver o chão na mão com a fundação ele já começa a puxar já né? ele vai puxar todo o material pra cá que precisa ser puxado mas infelizmente não tá borrifando porque não tem energia deixa eu disponibilizar uma energia aqui a mesma que eu fiz lá no outro lá cadê? tem energia nesse mapa mas com certeza não vai ser o suficiente tá? vamos puxar uma energia básica pra cá assim ó né? porque aqui tá fora da área de construção tá? a área central do planeta é minha área de construção vou puxar pra cá isso aqui ó já vou pôr nessa ali não deu deu ruim ah tá tá colidindo ali com aqui dá? aqui aqui deu vou mandar construir isso aqui rapidinho vou virada pro lado de lá mas não tem problema ele já faz as próprias demandas e aqui o que eu já vou fazer? eu vou precisar de 64 dessa aqui lá tá dizendo que eu preciso de 180 lá no site pra produzir 7200 o suficiente pra produzir 7200 azul né? por minuto eu preciso de 180 né? então isso significa que eu vou precisar de 90 da MK2 né? então aqui eu tenho 64 já essa aqui eu tenho 64 tá? então vamos colar mais uma é... cadê? Iron Ingot então com com essa configuração de blueprint aqui ó eu consigo colar 3 ela vai aqui no meio aqui assim aqui ó é aqui? é aqui né? é colide com outro ih cara tem uma esteira bem ali na filha da mãe esteirinha artilheira aqui ó pronto resolvido tira todas essas tranqueiras daqui pronto beleza já chegou aqui a produção já de de energia por enquanto tá em 72 porque não chegou ainda o o borrifador né? aí ó chegou os borrifadores agora eu não vou trocar tá? vou deixar assim mesmo aí ele se vira aí e agora sim eu vou colar a próxima Iron Ingot ela vai nessa reta aqui ó pra ficar retinho agora o lema agora é organização é aqui? é né? perfeito certo? e aí não obstante eu vou pra 192 eu vou eu falei que eu ia pra loucura vocês não botaram a fé? ele vai deixa eu descer mais um pouquinho aqui que eu preciso enxergar melhor aqui onde é que é o centro eu quero que a esteira passe em cima da linha que no caso é aqui ó assim bom vou conseguir construir as três essas três primeiras aqui tá garantido né? não faltou nenhum material agora é só aguardar a construção de tudo aqui e agora eu vou ter energia uma já deveria estar conectada com a outra ou faltou a antena aqui no meio aqui ó vai construir essa antena cadê a antena? achei que um ia pegar a energia do outro aí pegou a energia faltava essa antena aqui ó tá? pra ela passar a energia pra aquela outra lá e aí já ligou a segunda fábrica aqui ó e agora vamos pra outra lá na ponta lá tá? nessa brincadeira aqui eu tô com 192 smelter mk2 derretendo ferro tá? mas derretendo bonito mesmo tá? então isso aqui eu tenho certeza absoluta que eu consigo produzir de boa o... a pesquisa azul é 7200 tá? e sobra tá? mas a ideia é sobrar mesmo tá? a ideia é sobrar porque a gente não vai usar só nisso vai ter mais coisas que vão utilizar tá? e mais pra frente conforme a gente for fazendo as coisas na série eu vou desenvolvendo isso daí tá? então beleza aqui é a segunda parte ó ok reparem que faltou fundação tá? mas depois eu venho passando as fundações manualmente mas o ideal é que eu já tivesse com as fundações na mão pra ir construindo ó que falta fundação e aí ele não usa né? ele só usa se tiver o tanto que precisa né? e agora que entra a maravilha da... a maravilha do mod de blueprint né? que é poder trocar receita na blueprint então como eu tenho uma receita já é... ativa né? com placas de ferro o que eu só faço agora? eu venho até ela aqui coloco pra fazer e mudo aqui ó a receita de todas as fábricas pra cobre e mudo aqui pra placa de cobre e mudo a pedida dela aqui ó pra minério de cobre pronto não preciso fazer mais nada o resto já tá tudo feito eu só vou vir aqui e vou colar uma ao lado da outra assim ó coladinho tem que segurar o shift aqui tá? pra colar porque tem uma antena batendo na outra ali ó aí você tem que segurar o shift né? uma antena de transmissão de energia e agora aqui é só fazer três tá? 192 smelter mk2 de placa de cobre é insano é insano eu não me vejo usando isso não tem como tá? de cobre é muita coisa de cobre é muita coisa vou colar aqui pimba colide com outro objeto ah tá é porque eu tenho que segurar tenho que segurar o shift desculpa aqui segura o shift pimba começou a faltar itens ih Marcelo você vai ter que ficar toda hora indo lá buscar os itens não calma aí e cola esse outro aqui perfeito ó faltou esteira faltou sorte faltou baú tá? você vai ter que toda hora ficar indo lá buscar Marcelo? não negativo tá? negativo a gente vai fazer um esqueminha aqui que é o seguinte é pode ser nesse ponto aqui não tem problema não se eu precisar de mais energia eu vou fazendo pro lado de lá né? a minha produção de energia aqui no momento caramba é ela tá dando conta aqui tá? ela tá dando conta tá produzindo 1.72 somando tudo aí mais de consumo eu tô com 700 mas eu acho que vai cair o disjuntor mas aí eu faço um esqueminha aqui e a gente resolve isso mas peraí vamos lá eu vou colocar aqui ó uma estação pode ser aqui assim ó tanto faz tá? ela não precisa energizar nem nada tá? essa estação aqui o que eu vou pedir nela? eu vou pedir esteiras não é porque já tá tudo configurado no outro planeta vou pedir esteiras vou pedir sorters vou pedir baú baú o que mais que eu preciso pedir aqui? eu preciso pedir splitter né? uma hora o meu splitter também vai arregar cadê o splitter? aqui pedi splitter sobrou um slot ainda pra pedir mais alguma coisa que eu posso pedir aqui eu vou precisar de laboratório né? precisar de laboratório também eu vou precisar de fazer mais uma torre fazer mais uma torre aqui ó fazer mais uma torre aqui e essa torre o que ela vai pedir? ela vai pedir as naves eu vou precisar das naves aqui também ó então eu vou pedir drone e vou pedir a nave ainda sobra uns slots ali pra eu pedir alguma outra ah! preciso também de fundação né? e as naves de transporte aí ó show de bola perfeito agora eu coloco pra pedir aqui sei lá mil não, isso aqui deixa full né? isso aqui aí ó 500 desse mil desse e eu já faço um remote demand ó remote 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 certo? ó lá já começa a trazer já as coisas que eu vou usar aqui não precisa ficar indo e voltando toda hora no planeta lá né? tem um amigo meu que eu não vou falar o nome dele tá? pra não pra não sujar a imagem eita pompa esqueci aqui de mudar aqui ó muda tudo aqui coloca menos menos só esteira que eu vou deixar num 5 mil esteira esteira usa muita esteira que eu não quero entregar o cara entendeu? mas começa com o Lucas o nome dele o cidadão de bem ele utiliza um mod que ele o inventário dele fica praticamente infinito aí ele usa a seguinte alegação olha a alegação do Lucas é eu vou precisar usar o material e eu sei que eu tenho o suficiente então acho que não custa nada eu ter o meu inventário do tamanho que eu quiser ô Lucas o jogo disponibiliza aí pra você as maneiras de você transportar os materiais tá? sem precisar carregar tudo na mão tá? se fosse pra carregar tudo na mão eu não precisava das estações né? beleza vamos lá é e eu não coloquei laboratório pra trazer pra cá acho que eu não coloquei nave lá vamos ver se eu põe umas naves aqui se ele vai buscar hum não não foi buscar acho que eu não disponibilizei lá no outro planeta mas ok e aqui eu também vou pôr umas naves aqui né? pra quando eu precisar fazer a busca ele vai ele traz certo começou a chegar o material e aí eu já vou pegando aqui ó duas mil esteira sorte eu tenho o suficiente baú deve estar chegando agora splitter eu não vou precisar ó chegou o sorte dois mil sorte mas por enquanto sorte eu não preciso baú deve estar chegando agora aí chegou o baú mil e duzentos não se mil e duzentos é muito pega só uns duzentos baú splitter também eu não tô precisando pega mais esteira mais quatro mil e aí a gente volta a construir pimba 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 bom os dois as duas de smelter tão pronta tá? então aqui temos duas fileiras aqui de cento e noventa e dois de smelter pra cada produto né? vamos dar uma olhada aqui como é que tá a situação energética no momento no momento a situação energética é de um ponto quatro de consumo só que agora a gente vai pra terceira fase né? que agora iron ingot opa agora a gente precisa do que? precisa desse cara aqui ó do imã então tome imã tome imã aqui eu não preciso trocar porque é ferro mesmo o imã né? e agora vamos pra construção coloca aqui mano vocês tão achando que eu tô de brincadeira nesse jogo? segura o shift e vai e aqui já faltou alguma coisa ali e aqui certo? vamos ver o que que faltou faltou baú ah faltou puxar aqui as as fábricas né? eu preciso puxar o smelter mk2 e a fábrica mk3 que eu só vou trabalhar só com os top de linha tá? tô de bobeira não assim ó configura assim 500 pra cada remote demand remote demand beleza tá vindo já já tá puxando enquanto isso faltou mais o que? baú e sorter pegar aqui mais uns mil sorter mil sorter pegar mais alguns baús que ela eu tinha pego 200 né? pegar mais uns 300 e a gente vai nessa vamos pegar também essas essas esteiras aqui ou acabou minhas esteiras lá ou então parou a produção por algum motivo eu vou sair verificar lá porque eu vou precisar de esteira aqui pra finalizar esses projetos desse episódio né? então é uma coisa errada qualquer coisa também eu boto pra fabricar eu faço uma fábrica dessa daqui de esteira né? qualquer coisa não é bicho de sete cabeças não que aí a gente fabrica esteira pra valer mesmo aí boa aí beleza finalizei a terceira fábrica já tá fazendo a pedida ali de material ok muito bom né? eu descobri porque que as esteiras não estavam chegando né? as esteiras não estavam chegando porque tava configurado pras naves virem a 100% né? aí eu mudei aqui ó pra 1% né? pras naves trazerem o material a 1% mas os laboratórios realmente não chegaram eu preciso ir lá dar uma olhada acho que eu não deixei lá em supply o laboratório provavelmente foi isso vamos pegar essas esteiras aqui também já vem pra mão do pai perfeito fábrica também acabou de chegar mas eu tenho bastante aqui na mão já dá pelo menos pra iniciar o próximo projeto que é agora que a gente tem todos os materiais básicos né? chapas de ferro chapas de cobre e imãs a gente vai agora pra quem? pro bom e velho estator né? já tem até ele configuradinho aqui ó porque eu uso ele como padrão o estator então ele já tá todo configurado ele já tem a pedida de de cobre na entrada 1 e de é imã na entrada 2 né? e ele tem a entrada de volta né? do estator então ele vai nesta posição aqui reparem que a fábrica de a blueprint de fabricação ela é um pouco maior né? não preciso nem explicar porquê né? porque as fábricas elas tem um a mais de tamanho do que o smelter e vamos colar aqui tá colado então aqui nós vamos ter 3 também né? vamos levar de 3 em 3 só que esse aqui ele fica centralizado né? então ele tem que ser aqui ó o meio é aqui ó nesse ponto é aqui? espero que seja porque senão tem que desconstruir tudo e fazer de novo é aqui mesmo aqui e pra finalizar encostado aqui ó estatores certo? e depois dos estatores a gente precisa do que? da placa de circuito né? são estatores e placas de circuito pra poder fabricar a matriz azul então aqui a gente troca pra placas de circuito a placa de circuito vai placa de ferro e placa de de cobre então de cobre já tá aqui na entrada 1 a gente muda a entrada 2 pra chapas de ferro pronto chapa de ferro e agora a gente cola os 3 aqui também 1 olha o tanto de item já faltando 2 e 3 3 essa entrada aqui eu não preciso mudar tá? mas se você quiser mudar você pode mudar ela por exemplo aqui ó só que quando o item entrar apesar que eu tenho que mudar assim eu tinha que mudar aqui ó deveria ter mudado aqui pra pra placa senão não vai entrar a placa inclusive eu acho que eu não fiz isso nas outras eu acho que eu dei esse vacilo ó não aqui tá entrando né? ó o imã tá entrando aqui aqui tá entrando a chapa de é acho que só aqui só que eu dei um vacilo mesmo então vamos lá eu preciso aqui pegar mais esteiras splitters sorters e baús então eu preciso de mais esteira eita tá chegando mais duas mil esteira esteira sorter vamos pegar aqui mais 500 precisa de eita precisa de 700 caramba pronto mais 300 baús mais quantos baús? 175 me dá aí 270 sorter eu preciso de mais 25 me dá 100 160 tanto faz vou continuar gastando né? não importa e eu preciso depois voltar lá e ver os laboratórios chegou mais esteira ó tá demorando pra chegar essas duas mil aí tá e aqui eu preciso pegar mais alguma coisa acho que não né? não pediu mais nada de construção beleza vamos lá ajustar agora as produções que eu tenho só isso aqui só pra construir ainda quase nada eu quero conferir se eu preciso mudar a entrada aqui eu acho que eu precisava mudar a entrada aqui de volta né? que é a entrada do da placa aqui eu deixei normal né? eu deixei como se fosse a entrada ali do estator mas não pode vamos ver se eu consigo fechar pelo menos a primeira produção aqui pra ver se já se eu já consigo fazer entrar a produção é desse lado aqui Marcelo sua besta não já acabou as esteiras que eu tinha na mão tem que ir lá ver o que aconteceu com as esteiras e com os laboratórios que eu tenho muito laboratório lá aqui ó tá construído aqui ó é realmente eu tenho que trocar tá? não posso deixar aqui pra estator eu tenho que colocar aqui pra placa de circuito senão ela não entra esqueci de trocar na hora que eu colei a receita então todos esses aqui eu vou ter que trocar pra placa de circuito senão ela não vai entrar ainda bem que é só isso aqui né? não vai acarretar nenhum problema o resto tá certo aqui eu só colocar placa de circuito e no outro também placa de circuito vocês imaginam já o consumo energético que isso aqui vai dar já né? é tudo MK3 é tudo tudo no talo aqui colocar aqui placa de circuito pronto e agora eu vou dar uma verificada lá o que aconteceu lá com meus laboratórios que agora eu tenho que fazer o a blueprint do de desenvolvimento de pesquisa que a minha tá com um probleminha ah então cheguei aqui no planeta e descobri aqui qual que é o problema né? o problema das esteiras é que eu não tenho realmente uma produção suficiente pro que eu tô fazendo né? eu não tenho uma produção suficiente então não tá dando conta ó tô produzindo aos pouquinhos então eu preciso fazer uma produção maior de esteiras pra poder abastecer tá? e os sorters eles também pararam porque eu tô sem placa de circuito ó a cadeia já para aqui de produção ó que eu tô sem placa de circuito aqui nesse asteroide mas já já eu vou ter né? já 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 eu vou ter então não tem problema meu maior problema atualmente mesmo são as esteiras e os os laboratórios é os laboratórios eles também vão placa de circuito mas eu tenho 900 e pouco de laboratório já eu vou fazer aqui uma produção de esteira igual aquela que eu usei pra fazer a de os os rods né? o combustível esse espaço aqui dá pra fazer ela aqui ó separadinha deixa eu só pegar aqui ela ela é essa aqui ó de antimatéria eu vou usar vamos pegar ela aqui ela vai ser colada aqui então ela vai utilizar o que? ela vai utilizar ela vai fazer na verdade né? a receita vai ser é esteira né? o que que a esteira usa? ela usa esteira azul né? eu vou precisar nossa vai ser complicado isso aqui eu vou precisar fazer uma produção separada ai caramba depois eu mexo com isso aqui mano porque eu vou precisar de outra de outro produto que precisa de outro produto que precisa de outro produto né? uma cadeia de três produções pra fazer isso aqui e eu até tá fazendo lá mas tá lento né? tá lenta a disposição das coisas e eu não consigo fazer tudo numa torre só porque precisa de vários itens diferentes então desde depois eu faço isso aqui separado por enquanto vamos focar lá em fazer a parte agora do de começar a fabricar essas primeiras placas de circuito já lá e fazer e aumentar a minha blueprint de desenvolvimento de pesquisa deixa eu voltar lá então os laboratórios eles vieram pra cá mas eles vieram pra outro lugar aqui ó eu não sei pra onde é que eles foram esses laboratórios eles foram lá pro outro lado eu fiz demanda de laboratório aqui não lembrava não viu? deixa eu ver aqui onde é que tá esses laboratórios aqui ó pra onde eles vieram eu não lembro ter feito essa demanda aqui não ó aqui ó vieram tudo pra cá deixa eu pegar aqui uns tá bom essa quantidade aqui tá boa e aí tira daqui do local demand aí pronto supply aí eu peço de volta pra lá não sei como é que eles vieram parar aqui não viu? mas então e eu não consigo mais fabricar né? tá parado por enquanto a fabricação porque eu não tenho placas de circuito preciso dar um acelero nessas placas de circuito aqui pelo menos ó desse lado aí pronto agora eu já tenho já produção de placa de circuito já aqui ó e aí ela vai começar a ser supply né? daqui ó é essa aqui ó ela é supply tanto daqui quanto daquele outro lá então elas vão conseguir vir buscar material aqui ó tá? porque na hora que isso aqui começar a produzir vai produzir bastante ó deixa eu vir pra cá ver se eu consigo terminar esse lado aqui não ainda vai faltar um pouco de esteira tá? enquanto vai trazendo mais esteira de lá pra cá deixa eu desenvolver aqui a parte da pesquisa que eu preciso mudar alguns conceitos básicos dela bom então essa aqui é minha blueprint padrão né? de produção de pesquisa né? a primeira coisa que eu tenho que alterar nela aqui vamos lá algumas coisas aqui que precisam ser alteradas de maneira urgente né? que primeira coisa é tirar esse cara aqui e colocar o mk3 né? ele vai fazer um request aqui né? mas eu não vou colocar ainda né? porque senão ele vai pedir já e depois isso aqui vai vir pro meu armazém né? essa outra parte aqui eu deixo livre tá? porque é... não faz sentido eu colocar nada aqui porque ela vai ser uma blueprint que eu vou colar vou configurar e vou copiar e fazer diferente entendeu? ela é padrão pra fazer qualquer pesquisa né? mas eu não posso colocar nada aqui senão vai me atrapalhar depois tá? então só vou deixar configurado aqui pra 100% né? dos drones beleza aí dentro dessa blueprint aqui a gente tem um tem um erro conceitual né? que eu fiz isso aqui antes de tomar aquela decisão de não borrifar é... as saídas né? só borrifar as entradas de matéria na verdade é as entradas nesse caso aqui né? mas a saída da torre tá? só borrifa a saída da torre não borrifar a entrada da torre só que eu tenho um probleminha aqui de espaço né? então se eu não vou borrifar mais isso aqui então isso aqui sai certo? então vamos tirar todos os borrifadores aqui das das saídas e eles vão passar a ser nas entradas então pra eu não mexer muito aqui o meu maior problema é que eu acho que eu não consigo colocar um borrifador aqui ó hum... pior que eu consigo mas aí eu acho que se eu colocar ele aqui ele vai dar conflito na hora de colar nas pontas ah... dá pra pôr aqui ó ah... então tá tranquilo putz agora é resolvido aqui ó só borrifa a saída só nossa aí sim resolvi eu tava com medo de não entrar aqui não encaixar só colocar aqui assim ó é será que colocar junto assim não vai dar problema nas lateralzinhas que vai diminuindo eu vou deixar um pra trás então só pra não arriscar aqui ó vou colocar aqui ó no meio a meio eu vou fazer nem pra lá nem pra cá vou fazer um meio a meio aqui ó aqui na saída aqui na saída e aqui na saída certo? e aí eu vou puxar a esteira puxando aqui já o borrifador já pra cada um então o borrifador vem até é... eu poderia colocar o que? poderia colocar um direto vou fazer um só colocando todos não tem necessidade de eu puxar uma esteira pra cada opa apertei o botão errado aqui tem necessidade de eu colocar uma esteira pra cada fazer assim ó assim e por último assim aí eu fecho ali o círculo já fechei na verdade né finalizei já é isso ó pronto aí agora eu tenho só borrifo a saída e a entrada eu não entro mais por que que isso é importante? porque na minha blueprint de fazer a pesquisa branca eu borrifo a entrada e a saída né por que que eu tenho que borrifar a saída de fazer a matriz branca? porque a matriz branca ela já vai ali direto pra pesquisa tá então a ela eu tenho que borrifar a entrada e a saída então é isso agora agora sim agora tá tudo certo aqui eu acho tá desenvolvido vamos copiar isso aqui ctrl c tá antes de gravar ela eu vou colocar pra usar e vou ver numa lateral como é que ela cola na lateral se ela dá algum problema de colagem na lateral não não dá não dá ela cola na lateral tranquila vamos ver na outra posição se ela também cola cola também perfeito a outra não colava tá a outra não colava na lateral agora essa daqui vai colar deixa eu só deletar tudo aqui senão o jogo vai despirocar aqui opa minha energia já falhou ali já vi tira isso aqui yes e tira isso aqui yes pronto e aí deleta essa aqui ah não tem que salvar ela agora mas antes de salvar deixa eu colocar um uma um chão nela uma fundação peraí pronto agora tá com fundação vamos copiar isso aqui assim e salvar como desenvolvimento de pesquisa vai salvar por cima e pesquisa ficou muito grande aí desenvolvimento de pesquisa isso aqui ia ficar grande mas não ficou não ctrl c ctrl v vamos pegar aqui esse cara aqui e vamos salvar né tudo certo já tá no esquema ok 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 27 por 27 beleza salvar né aí salvou por cima dessa aqui ó desenvolvimento de pesquisa 27 por 27 ó receita já tá azul então já tá tudo ok só deletar essa aqui ó já tá salvo ufa sair desse modo e quebra tudo devolver meu material pra deletar é um leão né pra construir é um gatinho pronto aí agora eu preciso bom agora eu já tenho né todo todo o arcabouço aqui de material né pra pra poder desenvolver as minhas pesquisas né com essa quantidade absurda que eu tô produzindo aqui vai dar pra eu fechar a torre de pesquisa pros dois lados né o que você quer dizer Marcelo com fechar a torre de pesquisa pros dois lados dessa maneira aqui assim ó desenvolvimento de pesquisa né já tá salvo já tá no esquema onde que é aqui o meio o meio é aqui né o meio é nesse aqui ó eu coloco a pesquisa aqui desenvolvimento colado nessa aqui assim assim e aí eu coloco três pra lá e três pra cá né coladinho assim ó bonitinho mais um aqui e mais um aqui ainda sobra um espaço na lateral pra colocar torres né torres de transferência mais um aqui e mais um aqui aí que coisa bonita será que vai produzir? ah não fiz besteira hein ai caramba era pra primeiro fazer o peraí deixa eu deletar isso aqui que deu ruim tudo errado tudo errado peraí agora sim ó com a blueprint já configurada né já pronta pra fazer azul ó pesquisa azul tá essa de azul aqui é um overkill do caramba né porque pra precisar disso tudo aqui de azul eu vou ter que tá com uma loucura de demanda lá do outro lado mas beleza tá no overkill mesmo essa é a pegada tá então isso aqui vai desenvolver o que? vai desenvolver pesquisa azul né que vai ser a entrada vai ser o retorno vai ser pesquisa azul e eu preciso de estatores e placas de circuito então placas de circuito local demand e estatores local demand é isso é isso aqui nada mais que isso supply tanto local quanto remoto ou então eu posso colocar storage aqui né mas assim tá perfeito tá ótimo já coloquei as naves ali pra ir buscar e aí já vai começar a fabricação já já vai começar hum faltou o demand de é remote demand aqui ó de burrifador era pra ter pedido antes né e aqui local storage ó vai levar daqui pra outro lugar né o que já tá armazenado aqui tá as primeiras vão ser feitas aqui sem supervisão né sem mk3 mas as outras já vão começar a ser feitas agora sim eu copio a blueprint agora sim copio e colo ela do jeito que ela tá já configurada agora tá certo então eu vou pôr mais duas pra cada lado porque nós tá no modo loucura ativado deixa eu virar aqui que eu não tô enxergando direito aí j perfeito essa aqui encaixa aqui esta aqui encaixa aqui e do outro lado a mesma coisa essa aqui não tô conseguindo enxergar aqui peraí aí essa aqui é aqui e esta aqui é aqui e agora sim todas as torres já tudo configuradinho tudo no esquema já tá indo até buscar o material só falta as esteiras mesmo as esteiras deu ruim esse cola aqui esse cola aqui fora da gravação agora eu faço uma produção parruda de esteira e aí a gente não vai ter mais esse problema nos próximos episódios né eu não acreditei não que ia faltar esteira mas faltou a minha demanda tá muito alta de esteira aí coloquei aqui agora o próximo esses aqui já estão configurados já estão com robozinhos já né com drones tudo certo aqui agora aqui faltam os drones também drone aqui nave aqui nave aqui e drone aqui pronto agora tá filé temos aí um paredão de pesquisa azul devidamente abastecido por toda a produção que vai vir daqui dessa lateral aqui tá então aqui agora é só esperar construir tudo eu preciso das esteiras né não vai ter jeito caramba galera mais um erro aqui conceitual aqui no na minha blueprint de pesquisa eu vou ter que colar ela aqui de novo desenvolvimento de pesquisa que faltou só um detalhezinho nela só coisa pouca tá vocês nem vão perceber tá faltou é mais duas fiadas de pesquisa porque quando eu gravei ela eu não tinha ainda o máximo de altura na pesquisa então aqueles ali azuis eu vou colocar manual mesmo só que essa daqui eu já vou deixar ih tô sem aqui deixa eu ir lá buscar aí agora sim mais dois em cada né que senão eu não ia ficar com o rate máximo né não ia adiantar nada tudo isso pra morrer na praia colocar aqui logo porque senão os robôs vão lá usar os laboratórios lá do outro lado aí pronto essa aqui sim essa aqui tá com a altura máxima essa aqui tá perfeita agora eu preciso salvar isso aqui por cima né pronto tá salva agora é só deletar aí boa né e os outros laboratórios ali agora eu vou ter que colocar manual tá já voltou a produzir meus laboratórios lá porque já tá fazendo entrega de placa de circuito que eu tô produzindo aqui lá tá então já tá resolvido agora eu preciso esperar terminar de construir essa bagaça toda aqui né infelizmente ó só pra vocês terem noção da primeira torre aqui de pesquisa que a gente fez né desenvolvimento de pesquisa que a gente fez ela já tá com 15 mil já ela já tem 15 mil pronta pra ser levada embora daqui tá só uma delas tá nesse tempinho aqui e o buffer tá cheio e o buffer dela tá cheio então vocês imaginam com 5 tá é Marcelo pra que tudo isso Marcelo pra que isso exagero Marcelo você quer chegar com isso aí galera tem uma tem uma conquista no jogo tá que não faz parte pra terminar o jogo né pra finalizar o jogo que é entregar 10 milhões de matriz branca e isso demora uma eternidade 10 milhões de matriz branca tá então é por isso que que eu tô fazendo isso aqui pra que essa entrega seja muito mais consistente inclusive deixa eu colocar aqui uma antena aqui porque aqui no final deu ruim opa a eletricidade arregou hein vou colocar uma anteninha aqui ali já tem e aqui acho que vou precisar de uma também né é vou precisar de uma aqui boa e aqui vou precisar aparentemente não não aqui não vai precisar não aí a eletricidade deu aquela arregada vamos colocar mais um layer de eletricidade porque tá abrindo o bico né já sabia que ia dar essa abrida de bico aí né mas ok ele ainda tá ih tá dando uma queda que boa hein é porque então eles estão borrifados na verdade eu não preciso construir outro quer ver vou provar pra vocês que eu não preciso construir outro eu vou retirar todos aqui manualmente retirar todos aqui manualmente que não estão opa é aqui Marcelo sua besta aí vou retirar todos que não estão borrifados manualmente dessa forma ih passou um ali direto certo retirei todos tá agora eles estão entrando borrifados aqui mas eu opa pulou alguns não é a esteira que tá pulando e agora eu venho aqui e coloco eles manualmente de volta aqui pronto tá e aí eles vão ser obrigados a ser borrifados só que o que tá dentro o que está aqui dentro aqui não tá borrifado então eu tenho que tirar eles tá tem que tirar tem que esvaziar o buffer até ficar com 3 por que que tá passando só com 2 hein não tô entendendo vamos tirar aqui tá vendo eu tô esvaziando os buffers ah eu acho que tá misturando o que já tinha lá acho que tá misturando os itens e ele tá tirando uma média acho que é isso que tá acontecendo por isso que ficou com 2 2 borrifadas só não sabia disso não bom saber ele tira a média aqui 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 e acho que é só mais esse né aqui aí tem que esperar ele gastar essa fiada né enquanto ele não gastar esse último aqui aí pronto ó quer ver ó a geração de energia o que que vai acontecer né vai gastar vai consumir mais rápido tá mas ao mesmo tempo vai me dar mais energia então eu não preciso construir outro layer desse aqui de geração de energia de 72 vai para demora pra consumir um rod desse aqui foi pra 108 foi pra 108 mas dá pra ir pra 144 né se tivesse aqui com a entrada correta então vamos entregar esses aqui de volta eu só não sei porque ele passou aqui nos borrifadores e não borrifou né estão aparecendo aqui como 3 ó mas vários deles passaram direto ó tá vendo ó vários aqui passaram direto não entendi muito bem o que aconteceu mas eu vou colar outra aqui só pra desencargo de consciência e finalizar esse episódio beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou a gente se vê no próximo episódio